O Ministério Público do Amazonas denunciou 5 PMs pela morte da policial militar Deuziane Pinheiro. Ela foi encontrada morta em abril de 2015 na base flutuante do Batalhão Ambiental no Tarumã, na Zona Oeste aqui de Manaus. A repórter Priscila Gama traz mais informações pra gente. É isso mesmo, Marcelo. O Ministério Público do Estado denunciou 5 policiais militares suspeitos de envolvimento no assassinato da soldada do Batalhão Ambiental Deuziane Pinheiro, em abril de 2015, morta com um tiro na cabeça. Na época, ela foi encontrada na base flutuante do batalhão com uma arma ao lado, como se ela tivesse tirado a própria vida. Segundo os familiares, o namorado da vítima, o cabo Elson dos Santos Brito, pode ter cometido o crime porque ele não aceitava o fim do relacionamento. Um laudo da perícia, divulgado em junho de 2015, apontou que o local do crime foi revirado na tentativa de forjar um suicídio e que ela foi mesmo assassinada. Na denúncia feita pela promotoria de justiça do Ministério Público do Estado, o cabo Elson é apontado como autor dos disparos. Já os outros policiais militares, identificados como Jairo Oliveira Gomes, Cosme Moura Souza, Narcísio Guimarães e Júlio da Silva Gama, são apontados como testemunhas do crime e eles podem responder por afirmação falsa, negar ou calar a verdade. Se os denunciados forem pronunciados pelo juiz, os policiais podem ir à júri popular. Eu volto com você no estúdio, Marcela. Uma pesquisa colocou o Amazonas entre os estados com maior incidência de gravidez indesejada. A maioria das mulheres engravidas sem querer e encara a maternidade sem o apoio dos pais. Posto de saúde lotado e no meio dessa confusão toda, a Eloísa quietinha à espera de atendimento. Ela veio fazer o teste rápido para a gravidez e ficou toda sem jeito de falar com a gente. Quantos anos você tem? 15. A gente entende. A mãe dela também, apesar da gravidez indesejada ter sido um susto para a família. Dona Vanderlei, foi um choque quando a senhora descobriu? Foi. Não dá assim, não quero nem falar desse assunto, pelo amor de Deus. Como é que vai ser agora? Não sei. Vamos ver daqui para frente. São casos como esse que chegam até a sala dessa assistente social. Adolescentes grávidas que passam a ser acompanhadas pela equipe de planejamento reprodutivo. Muitas grávidas jovens. A partir de 14 anos, 13 anos, nós temos esse público aqui. Um estudo realizado em todo o país com 12 mil mulheres constatou que o Amazonas é o estado campeão de gravidez indesejada. 67% das mulheres declararam não ter planejado. É o caso da Tayane. Aos 20 anos, ela espera o Theo. Aos seis meses, ela se dedica a cuidar das roupinhas e a controlar a ansiedade em uma gravidez que foi bem difícil no começo. No começo, eu achava que não ia segurar, né? Mas aí, depois, com o tempo, eu fiquei surpresa, porque foi um guerreiro. Depois de tudo que ele já passou. E vai ser muito bem amado, né? Ai, vai, com certeza. Ela teve o apoio do marido, da família. E agora, falta pouco. Agora, corintiano, Tay. O pai dele é vascaíno. O segundo pai dele vai ser vascaíno. Vamos ver quando ele crescer que ele vai decidir. Para essa médica obstetra, em casos de gravidez indesejada, é fundamental o apoio da família. Se esta adolescente ou jovem tiver mãe ou tiver pai ou tiver alguém da família, é necessário um apoio, 100%. Porque, senão, o processo da gravidez, essa gravidez pode se tornar, já é um alto risco, mas pode piorar esse alto risco. O alto risco de pressão alta na gravidez, alto risco de diabetes. A pesquisa realizada no país mostra ainda que menos de 70% das gestações indesejadas são concluídas no Amazonas. A região norte tem a maior quantidade de mulheres que engravidam sem querer. E, em muitos casos, os relacionamentos terminam depois da descoberta da gravidez. Em todo o país, 11% dos pais não assumem a paternidade. Os números reforçam a importância da prevenção. Em instantes, adolescente de 15 anos confessa roubo em sorveteria na capital. Ele também estuprou uma funcionária. E mais a receita de sucesso que tem gerado renda para empreendedores de Manaus. Sabores amazônicos misturados com pimenta daqui a pouquinho.